Brasileiros patriotas arrancam faixa contra o presidente Jair Bolsonaro que estava fixada em ponte. A partir do momento que tiraram a faixa e ergueram a bandeira do Brasil, carros e caminhões que passavam na BR começaram a buzinar em apoio aos jovens. Aqui é eu e o Tiagão, cara. Essa é pra você, Bolsonaro. Vamos trocar a bandeira. Tá vendo? Aqui é Brasil. Não tem bandeira vermelha aqui. Aqui é verde e amarela. E você em sua cidade, se visse uma faixa como esta, o que faria? Teria a mesma coragem que esses dois jovens? Quanto você dá pra esses jovens corajosos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau! Brasil! Brasil!